Olá, turma do Materno A2! Todos estão bem? Hum, estou sentindo muita saudade de vocês. Como vocês fazem falta na minha vida, sabiam? Vocês estão se cuidando? Estão lavando a mão com água e sabão? Usando álcool em gel? É isso mesmo, tem que cuidar da saúde. Em breve, nossas aulas presenciais voltarão. Enquanto isso não acontece, as nossas aulas serão online. Isso mesmo, online. Eu vou preparar as atividades para vocês e enviarei. E vocês farão em casa, com a mamãe, com o papai, com a vovó, enfim. Mas lembre-se, as atividades devem ser feitas sempre com capricho e atenção. Isso mesmo, em breve estaremos juntos novamente. Todos alegres e felizes como antes. Um forte abraço e um grande beijo carinhoso para todos vocês.